Se a polícia que eu separei recentemente De paixão eu todo Será que o senhor entende? Aí ó Os vizinhos tão reclamando No volume do meu sonho Não é de rir, mas é pra chorar É o preso folgado Talvez dessa semana é o mais folgado que você viu Só que na folga dele Ele tá dentro da cadeia nesse momento Ele tentou matar uma pessoa Eu vou direto com a Reivana Oliveira A gente tá inclusive com um delegado que prendeu esse canalha Reivana, boa noite Oi Silvia, boa noite novamente Olha, além dessa personalidade de cantor Ele também se passava por policial Andava nas ruas vestindo Uma camiseta de policial pra não ser abordado Justamente depois de cometer Essa tentativa de homicídio Ele disparou um tiro Nas costas de uma pessoa Uma pessoa que ele conhecia Mas foram feitos três disparos Segundo essa vítima A sorte ali é que a arma realmente não disparou Doutor Rafael Borges lá do 2º DP de Trindade Está aqui com a gente pra contar detalhes A respeito dessa prisão Doutor, muito obrigada pela presença Então vamos começar a história Desde o início Descreve pra gente o motivo dessa confusão Se é que a polícia já sabe Até chegar aí nesse fato do cantor Sim, boa tarde Boa tarde Revana, boa tarde Silvia De fato esse crime ocorreu No dia 20 de junho do ano passado Esse indivíduo efetuou um disparo Pelas costas do seu desafeto Eles já se conheciam A vítima relata que não tinha Nenhuma desavença com o autor Mas ontem na ocasião da sua prisão O autor nos revelou informalmente Que ele tentou separar Uma briga entre a vítima E sua companheira até então E aí a vítima começou a agredi-lo E o ameaçou Sendo assim Ele pegou uma arma de fogo E disparou pelas costas da vítima Foi no meio do ano passado E nesse período todo Pra não ser preso Ele usava uma camiseta da polícia A polícia civil ou militar? É, a camiseta da polícia militar Na verdade ele foi intimado Pra prestar esclarecimentos na delegacia Mas não compareceu Sendo assim foi representado Pela prisão preventiva dele E desde então ele estava foragido Nós tivemos a informação Que ele se utilizava De um uniforme Uma camiseta preta Da polícia militar Pra não ser abordado E consequentemente ser preso Então na ocasião ontem De sua prisão Ele confirmou Essa versão E nós pudemos Aprender a camiseta Da polícia militar E aí pelo visto Não está se importando nada Com a prisão O visto que está cantando ali Qual que é a relação dele Ele se apresentava Nas redes sociais Como cantor Era o que ele colocava Ali como descrição Exato Nas redes sociais Ele se apresentava Como cantor Inclusive era uma Das linhas de investigação Onde a gente tentava Encontrá-los Encontrá-los Em bares E foi justamente Numa situação dessa Nós o encontramos Em uma distribuidora Não estava cantando No momento Mas estava lá Se divertindo Então se apresentava Como cantor E nessa ocasião Dentro da viatura Ele pediu Pra cantar uma música Concedi oportunidade Pra ele E agora vai fazer Sucesso dentro da cadeia Vai fazer showzinho Pros outros colegas presos Silvia Alguma pergunta Pro doutor Rafael? Não gente Não é possível Não tem lógica não O doutor Rafael Qual que é assim Aquela sintonia De um delegado No momento em que o preso Pede pra cantar Dentro da viatura Tipo assim Você fala assim Gente eu estudei Tanto tempo Difícil pra caramba Passar Pra um concurso Delegado Aliás o senhor já tinha Delegado também No Rio de Janeiro Rio de Janeiro O senhor tinha já Um concurso São Paulo São Paulo Gente olha só São Paulo e Goiás Passou em dois concursos Estaduais no Brasil Parabéns o senhor Parabéns Mas como é essa relação Quando o senhor percebe O tanto que o cara é folgado É curioso né Silvia A gente encontra Todo tipo de gente Nessas situações A gente Pelo menos ontem Nesse caso concreto Com ele Ele abriu o jogo Falou tudo Então a gente tem Uma relação Se é que pode se dizer Assim amistosa E nesse momento Ele pediu Pra cantar uma música E nós concedemos A oportunidade a ele A voz dele é boa Ou não é doutor Mais ou menos Pera aí Põe de novo Gente Alexandre eu quero no talo Vou colocar no talo Separei recentemente De paixão Eu tô doente Será que o senhor Entende Aí ó Os vizinhos Tão reclamando No volume Do meu som Mas enquanto Ela não voltar Eu vou continuar Doutor Pois não Eu te atrapalhei Mas não tem cabimento não Não Eu falando pro doutor Se dar essa liberdade Aí pro preso Acaba até facilitando Pra ele contar Ali detalhes Né doutor Ah com certeza É uma forma De a gente abordar Dessa forma Amistosa E com certeza Ajudou Ele a esclarecer O crime A falar a verdade Ele ainda não foi ouvido Formalmente Mas informalmente Ele nos revelou O que tinha acontecido Assumiu a prática deletiva E isso que vai ajudar Muito na conclusão Do inquérito policial Tá aí Silvia Faz parte da profissão Também Tem que escutar Cantores assim Afim de colher ali Os dados necessários Eu gostei da parte Amistosa Viu doutor Polícia não tem nada De amistosa A gente conhece Ele ainda não tem nada De amistosa